Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, nós estamos aqui estudando... Aliás, nós estamos estudando as revistas Cadernos Fiat e Lux, que é um conjunto de cadernos escritos pela comunidade teúrgica portuguesa, em que a gente estuda temas que envolvem a eubiose. Então, a gente está estudando agora sobre cosmogênese. Agora, a gente está entrando na segunda apostila, que a gente vai estudar sobre as cadeias, cadeias planetárias e tudo mais. É um estudo bem interessante. Se você quer assistir desde o começo lá, estudar cosmogênese, que é a formação do universo, procura o canal Som, Luz e Cor, o primeiro vídeo está lá, depois continuo os vídeos por aqui. E se você quiser participar desse estudo também, é só me chamar no Instagram. A gente tem um grupo de estudo chamado Som, Luz e Cor. E a gente tem um grupo desse estudo aqui da Fiat Lux. Então, é só me chamar. Está aqui comigo hoje minha mãe, mais uma vez, Miriam Santos. E o Maison Melotti, que já esteve em alguns estudos, voltou aqui com a gente. Estamos aí. Boa noite. Satisfação, está com o presente. É isso. Muito obrigado por terem vindo também. Bom a gente ter companhia para continuar os estudos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de estudar. e ter mais gente participando, sempre motiva. E a gente vai continuando. Hoje a gente vai começar, então, a segunda apostila de tema cadeias. E nesse tipo de vídeo eu apenas vou lendo a apostila. Se você quiser procurar aí, Fiat Lux, revista 2, do Caderno 2. Então, aqui eu vou lendo e vou explicando, comentando. E aí o Maison e minha mãe também fazem intervenções, perguntas, comentários. E a gente vai junto construindo aí, acessando esse conhecimento. Então, que ele possa se abrir para a gente. E eu vou deixar aqui na descrição todos os temas que foram abordados. Então, vamos começar lá. Cadeias. Vamos começar aí na página 5. Eu estou pulando as introduções sempre. porque não tem a ver com o estudo em si, só a história da apostila, né? E da relação do Vitor Manoel e Adrião com o Roberto Lucila, que escreveu. Tem toda essa coisa, né? A história do Roberto Lucila um pouco. Isso eu estou pulando, mas é interessante também ler. Bom, vamos lá, então. Formação de uma cadeia. Estamos iniciando o nosso segundo caderno no qual abordaremos o tema Cosmogênese sobre o outro aspecto. Ou seja, falaremos dos diversos ciclos em que é repartida a evolução cósmica. Veremos com mais detalhes o significado do que vem a ser um sistema solar. Um sistema planetário e a diferença que existe entre ambos. Inclusive, eu coloquei de fundo aqui o sistema solar para a gente entrar aí na ambiência desse tema. No entanto, vocês vão ver que o sistema solar que a teosofia e a eubiose falam não é esse mesmo sistema solar que a astronomia fala. A gente vai ver isso. Mas eu coloquei aqui para a gente ir se conectando com essas ideias aí e falando na linguagem do povo. É comum supor-se que são a mesma coisa. Sistema solar, um sistema planetário e tal, né? Estudaremos detalhadamente o que vem a ser uma cadeia planetária que também é confundida com um sistema planetário. Veremos igualmente o que vem a ser globos, rondas, logos, etc. Procuraremos seguir uma sequência didática no complexo quadro que o tema encerra. São dados obtidos ao longo de muitos anos de pesquisas nas mais diversas fontes do esoterismo universal. Como já vimos, existe uma energia cósmica inteligente que é utilizada conscientemente pelo logos para realizar a sua titânica obra. Os iniciados chamam a essa energia de forrate. Quando um globo ou planeta, seja sólido ou não, cessa a sua vida útil, continua ainda existindo por um certo tempo, tal como acontece a um ser humano morto. Quando isso ocorre, a sua essência é retirada. É forrate quem realiza essa tarefa de transferir os princípios ou a essência do planeta que morre para outro que emerge da vida. Quando cessa a vida de um planeta, a sua essência é transferida para um ponto laia ou de repouso. A matéria do corpo celeste morto desface lentamente e os seus resíduos retornam à sua fonte original. Contudo, um tanto transformados pela ação de dependência a que foram submetidos no período de atividade. Todo mundo acompanhando? Está dando certo o áudio? As coisas não estão passando? Perfeito. Está certo? Que bom. Da outra vez o 3G que deu problema eu fui para o Wi-Fi. Agora fui para o Wi-Fi e deu problema. vamos vendo. Devido ao fato apontado acima, muitos acreditam que a matéria seja indestrutível e eterna. Contudo, os iniciados afirmam que o que é permanente é a raiz da matéria, ou seja, mula prakriti, que a gente estudou na outra postiva. É a essência da matéria, ou mais precisamente, o que é perene é a substância primordial de onde todas as formas derivam. Como já vimos no caderno número 1. O exemplo mais patente desse fato cósmico ocorre com o nosso satélite, a Lua. Ela apenas está morta em sua essência espiritual, expressa pelas suas hierarquias que se transferiram para a quarta cadeia terrestre, como veremos com detalhes futuramente. A respeito do assunto, assim se expressa a doutrina secreta. Agora, aqui a citação da doutrina secreta, abre aspas. Supõe-se que a Lua seja um astro morto, esgotado, mas isso não passa de uma hipótese. A Lua está morta apenas no que respeita aos seus princípios internos, isso é, psíquica e espiritualmente. Fisicamente, assemelha-se a um corpo paralisado pela metade. A ela faz referência o ocultismo como mãe insana, a grande lunática sideral. A Lua é hoje o frio resíduo, a sombra arrastada pelo corpo novo para o qual se faz a transfusão de seus poderes e princípios de vida. Está agora a seguir a Terra durante longos evos, atraindo-a e sendo por ela atraída incessantemente vampirizada por sua filha à Terra, vinga-se impregnando-a como a sua influência nefasta, invisível e venenosa que emana do lado oculto de sua natureza. E, no entanto, vive as partículas do seu cadáver em decomposição estão cheias de vida ativa e destruidora, embora o corpo que elas anteriormente formavam esteja sem alma e sem vida. Vamos começar aqui, então. Vamos começar a entender o que a doutrina secreta estava querendo dizer com esse trecho aí. Vamos entrar em um estudo que, com o tempo, a gente vai entender a cadeia lunar, a cadeia terrestre, o que é cada coisa aí. Então, como são formados os globos de uma cadeia? Os sete pontos laia, que representam uma espécie de nirvana cósmico, encerram potencialmente as condições de uma manifestação de vida. As instâncias de Dzihan fazem referência a pequenas rodas, uma dando nascimento à outra. É a partir desses centros que se processa a diferenciação dos elementos que constituirão aquilo que será o nosso sistema solar. As sete rodas são os sete globos da nossa cadeia planetária. entende-se como sendo várias esferas, algumas ainda não materializadas, centro de forças dirigidas por consciências cósmicas que objetivarão um projeto já idealizado. Então, a situação das instâncias de Dzihan é que eu vou pular aqui porque para a gente não vai ser muito didático, porque ela é muito profunda e acaba às vezes até confundindo um pouco. mas está lá na portilha 2, quem quiser ver já está na página 6. Os sete globos que formam a cadeia terrestre. Segundo as instâncias de Dzihan, a Terra apareceu com seis irmãs e segundo os Vedas há três terras correspondentes a três céus, sendo que a nossa Terra física, ou seja, o quarto globo da nossa cadeia é chamado de Bumi, B-H-U-M-I. Então não se acorde da Terra. Entenda-se que as três terras daquilo O Ramon, agora está um pouco travado. Tenta falar de novo para ver. Onde que eu parei? As três irmãs... A Bumi, o clube da nossa cadeia é chamado Bumi. Ah, tá. Ah, não, então foi agora mesmo. Eu falei que o Bumi é o nome esotérico da Terra. B-H-U-M-I. Olha só, caraca, mano, isso é muito doido. Legal isso, né? Quando eu vi, também eu fiquei... Bom, vamos continuar. Se estiver travando, vocês me falam. entenda-se que as três terras a que os Vedas fazem referência correspondem aos três globos do arco descendente da nossa cadeia, enquanto os três céus correspondem aos três globos do arco ascendente. São globos nos mais diversos graus de densidade, em outras palavras, onde a substância primordial apresenta-se em diversos aspectos de diferenciação. Então, aqui, para quem não está vendo a pochila agora, tem um esquema aqui embaixo, ainda vai ter um parágrafo que eu vou ler, mas tem um esquema aqui que mostra os sete globos em uma escala de densidade, né? Então, tem um globo aqui que é mais sutil, aí o outro globo é um pouco mais denso, o terceiro um pouco mais denso, aí tem a nossa, o nosso planeta, Bume, que é o que a gente está hoje, o nosso globo, e depois tem três que vai se sutilizando de novo. Então, vai densificando até chegar ao ápice da densidade e depois vai se sutilizando. Isso vale para toda a evolução. Todos os reinos funcionam assim, todas as cadeias, tudo que é essa lógica, né? De descida e depois subida. E aí, ele está falando que os Vedas têm essa referência, né? como é que é? Das três, deixa eu ver aqui, as três terras e os três céus, né? Então, tem a ver com isso, né? Com os três globos mais antes dessa Terra e os três globos do futuro, né? Esse conceito de céu, de paraíso, ele tem muito a ver com isso, né? Com o futuro, com as hierarquias futuras. Bom, continuando. através dos três primeiros globos da cadeia, nós descemos no sentido de materialização e pelos três globos de subida, nós nos desmaterializamos ou espiritualizamos. O quarto globo, o inferior, é onde a materialização atinge o máximo de densidade. Também é nele que inicia o caminho da desmaterialização. Esse quarto globo é a nossa Terra. É o ponto axial que contém potencialmente os valores espirituais e materiais. Os sete globos de uma cadeia são designados pelas letras A, B, C, D, E, F, G. Só para facilitar, né? A distinção. E o mesmo esquema das notas musicais, né? As cifras, né? E quando foi criado, começava a contar a partir do Lá. Por isso, deram a letra A para começar. Agora, por que a Terra forma uma cadeia? O globo Terra, embora aparentemente seja um só, forma uma cadeia, que é o encadeamento de um grupo de sete globos. A Terra é o quarto globo da cadeia e é representada pela letra D no esquema. Aí, ela está falando do esquema que está aqui, né? dos sete planetas, né? A Terra está aqui o quarto, né? Que é D. Depois volta mais... Vem vindo três, a Terra é mais três. Como vemos, a Terra faz parte de um conjunto de sete globos onde a matéria atingiu o máximo de densidade, portanto, sendo um globo físico, enquanto os demais globos da cadeia são construídos de matéria mais sutil. a nossa cadeia, por sua vez, faz parte de um conjunto de sete cadeias onde ocupa o quarto lugar. Daí, dizer-se que estamos na quarta cadeia, chamada cadeia terrestre. Então, a gente está falando da cadeia terrestre, que tem os sete globos. Aí, lá, os sete. Sempre visualizem isso. Só que essa é uma das sete cadeias. Existem sete cadeias. E é o mesmo processo. vai densificando até chegar na nossa cadeia e depois se utilizando. São sete cadeias planetárias no total. E nós estamos na quarta cadeia, no quarto globo. Os sete globos da cadeia terrestre são constituídos das seguintes qualidades de matéria, de acordo com a tabela que se segue. Então, tem uma tabelinha aqui, né? Então, são dois de matéria búdica, que é o A e o G, ou seja, estão lá em cima. Dois de matéria é mental, que é o B e o F. Dois de matéria astral, que é o C e o D. E um de matéria física, que é a Terra. Então, a gente estudou na outra postilha sobre os planos, né? Aí tem lá todos os planos. Aí tem o búdico, mental, astral, físico. E aí, para cima do búdico tem ainda, né? Atmano, padaca, adi. Só que aí, as cadeias são formadas do búdico para baixo. Então, começa no búdico, depois o segundo globo é mental, o terceiro astral, o quarto físico, que é o que a gente está, depois o quinto é astral de novo, o sexto é mental e o sétimo é búdico. Então, esse é o processo. Não é assim com todas as cadeias, né? Mas, esse é o caso da Terra. Porque a Terra já é, né? A quarta cadeia, né? Os outros vão ter uma lógica diferente. Mas a gente não precisa entrar para não ficar mais complexo. Está dando para acompanhar? Vocês estão compreendendo? Tá certinho. Está dando para acompanhar legal. Eu só estou assim, é um nível de abstração alto, né? Eu estou tentando pegar. Mas, eu achei interessante que você falou das notas musicais, né? Que aí me fez pensar, começando com o A, né? Si, Dó, se tem alguma coisa a ver o Ré e a Terra, né? Fiquei pensando nisso. É, você fala nota Ré? É. Fiquei pensando nisso, porque eu não sei. O que você falou é isso, agora eu fiquei viajando nisso. Mas, enfim, pode ser só uma, só isso mesmo. Nunca pensei, não. Interessante. É, é, o Ré é a nota que é a afinação da frequência do Sol. Quando a gente estuda, né? O biose. É, cada planeta está associado a uma nota, né? Aham. E o Ré está associado ao Sol. Ao Sol. É. É, dá pra a gente ir abstraindo, pensando, né? Sim, sim. É. Bom, e o Lá, por exemplo, que é a primeira, é uma nota associada ao Akasha, que é a própria formação do Universo, o quinto elemento. Aham. O Lá, você falou sobre isso? o Lá. Aham. É, o Lá original, né? Que é 432 hertz. Tá. Então, é, enfim, diz que, que, que esse som vibra nessa frequência. Daí que tem aquela coisa, né? De, de harmonização pela, pela frequência, 432 hertz. é, você ouve essa frequência, te traz uma harmonia maior. Antigamente, na época do Barroco, eles afinavam assim, né? Depois mudou o padrão, mudou pra 440 hertz. Enfim, mas, diz que é, essa afinação original, né? Tá associada ao Akasha. A gente estuda no exoterismo. Bom, vamos continuar, então. O globo físico da Terra, embora aparentemente seja um único globo, na realidade é um conjunto de sete mundos que se interpenetram, ocupando o mesmo espaço. Por isso, formam uma cadeia. Os globos de matéria mais sutil, além de interpenetrarem os mais densos, estendem-se além da periferia destes, formando um aura que se irradia por milhares de quilômetros, por analogia ao que acontece com o próprio homem, que tem o seu corpo físico interpenetrado por diversos veículos de natureza mais sutil, como o corpo astral, mental, etc. Então, os sete globos estão todos aqui ao mesmo tempo. A gente não enxerga eles porque eles estão, eles são de outros planos, né? E os mais sutis são maiores, né? Formando um aura em volta da Terra, assim. Vamos lá. Em física, sabe-se que as partículas atômicas nunca se tocam, nem mesmo nos materiais mais compactos. Da mesma forma, os espaços interatômicos são sempre maiores do que as próprias partículas. Assim, algo assim como as distâncias entre os corpos celestes no espaço sideral. Que interessante, eu estava até conversando com uns amigos meus sobre isso. A gente sabe que os átomos não se tocam, né? Quando a gente acha que se toca, se a gente não está se tocando, nada se toca. E o espaço que existe entre as partículas é muito maior do que as partículas. Assim como no universo, né? A distância entre um planeta e outro, que é o que ele falou ali, é muito maior do que o planeta em si. Então, aqui a gente não consegue perceber, né? Porque olhando assim a gente acha que está se tocando, mas na verdade existe uma distância muito grande. e essa distância é onde estão partículas de outros planos, né? Eles não estão ocupando o mesmo espaço. Eles estão passando por esse vácuo, né? E um são menores, né? E uma vai passando nos espaços. Muito louco, né? Por que que não se tocam? É, tipo assim, realmente isso já é uma coisa que a física comprova. Nada se toca de verdade. nada chega a encostar, porque, não sei, tem um magnetismo, não sei o que que é. Mas as partículas não chegam a se tocar. Elas chegam perto, assim, uma da outra, né? E produzem uma vibração que dá uma, provoca uma sensação. Mas encostar mesmo é impossível. E quanto mais a gente aproxima, assim, para enxergar, mais distante está ficando. E você vê que o espaço é muito maior. Se a gente tivesse a capacidade de projetar a nossa consciência para essa, essas partículas, a gente ia ver. Quanto mais a gente projetasse, o tamanho do espaço que fica, né? Que a gente vai entrando cada vez mais. E é a mesma coisa que o universo. Isso aí, começando a perceber isso, é uma abstração muito louca também. É, é muito, muito louco. Bom, agora, vamos para os três planos arquitetipais. dos sete globos da nossa cadeia terrestre, só um, o mais material de todos, acha-se no nosso plano, ou seja, ao alcance dos nossos sentidos comuns. Os outros seis estão fora do plano físico, sendo, portanto, invisíveis aos homens comuns. Cada cadeia sempre é o produto e a criação de outra inferior em evolução que a antecedeu, já tendo morrido para dar nascimento a outro mundo mais evoluído. Esse é o ditame da lei divina. É como se fosse uma reencarnação macrocósmica. Então, a vida vai passando, né, de um planeta para outro e, em cada momento, um globo, um planeta, é atônica. Os sete globos da nossa cadeia e das demais que formam o nosso sistema planetário têm como cenário para a sua evolução os quatro planos inferiores do nosso universo, sendo que os três planos superiores pertencem ao universo arquetipal, habitado pelas hierarquias arrúpicas. Aí tem uma nota de rodapé aqui, né, arrupa é um termo sânscrito, significa aquilo que não tem forma física. Então, hierarquias arrúpicas são as que não tem formas. E rupa significa aquilo que tem forma física, e as hierarquias arrúpicas são as que tem forma. Então, por exemplo, nós fazemos parte das hierarquias arrúpicas. Nós temos corpo físico, um corpo, todos os corpos, né, astral, mental e tal, e as hierarquias arrúpicas estão nos planos arrúpicos, né, então elas não têm forma, porque o que dá forma, como a gente estudou lá, é o próprio plano búdico. Ele que meio que traduz essa consciência superior aí, né, e cria formas, que é a partir dessas formas que vai gerar toda a vida e a atividade, né, toda a manifestação do universo, né. Então, existem também as hierarquias arrúpicas, né, que não tem formas, é impossível você enxergar elas. Estudaremos as hierarquias mais adiante, num caderno especial. então, aqui tem outro esquema mostrando sete planos, né, então, quais são os três planos arquitetipais? É o adi, anupádaka e atman, que a gente estudou na outra apostila. E esses planos são arquitetipais, são arrúpicos. E os outros quatro planos, né, búdico, mental, astral e físico são rúpicos, tem formas. Agora, ronda, período global, cadeia. Muito embora os sete globos da cadeia existam simultaneamente, apenas um deles é animado pela onda de vida. Assim sendo, enquanto um dos globos estiver em atividade, realizando um trabalho cósmico, os demais seis globos no conjunto estão em estado de adormecimento ou em vida latente. Então, apesar de estar o sete aqui, apenas o nosso tem atividade, os outros estão dormindo, estão num pralaia, né, período de latência. Segundo o JHS, encontram-se em inércia passiva. Neste estado, tudo fica estático, não há evolução, pois só se evolui como se está em plena atividade. Nesse caso, diz-se que o globo está num pralaia, uma espécie de samadhi cósmico. Também se verifique por analogia o mesmo fenômeno com o homem, que só evolui quando está encarnado. Quando está desencarnado, limita-se a ruminar o que fez durante o período de atividade na vida física. Igual também, né, tipo, fazendo mais uma analogia, chegando mais próximo aqui, quando a gente está dormindo, a gente não realiza nada dormindo, né. A gente apenas descansa, absorve conteúdos quando a gente está dormindo, né, o nosso inconsciente, ele absorve coisas, lida com coisas, mas a sua vida, seus projetos, essas coisas, você faz quando está acordado, quando você dormindo, não faz nada, né. Então, a evolução só acontece em períodos de atividade. Então, continuando. o primeiro a ser animado pela onda de vida é o globo A, ou seja, lá, esse maquina mais sutil, isso significa, no nosso caso, que o globo será habitado pelas hierarquias que vão movimentar a roda da vida. Uma ronda é o ciclo de atividade que anima os globos, os globos. Então, ronda é uma rodada, vamos dizer assim, né. Então, a vida passa pelo sete, é uma ronda. Depois ela passa pelo sete de novo, é a segunda ronda. Depois é a terceira ronda, então ela vai passando várias vezes. Isso demora muito, 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 muito tempo, né. Olha a distância, né. Passa pelo sete, depois volta, passa, e estamos falando dentro de uma cadeia, porque são sete rondas por cadeia, são sete cadeias planetárias. Isso porque a gente ainda não falou do sistema solar ainda, né, do sistema solar, porque é o mesmo padrão, só vai ampliando. Então, após um longo período de atividades no globo em questão, período chamado de Manuantra, a vida ativa vai se extinguindo lentamente até abandonar o globo. Em seguida, a vida passa a animar o globo B. Enquanto isso, o globo anterior entra em Pralaia. Entrar em Pralaia significa entrar em compasso de espera, pois a vida retornará a esse globo ainda durante mais seis vezes. Passado o período de atividade no globo B, a onda-vida prosseguirá a sua marcha sucessivamente através de outros globos que compõem a cadeia. O primeiro, o período durante o qual o globo está sendo animado pela onda de vida tecnicamente é chamado de período global, sendo que ronda é a passagem da onda de vida pelos sete globos sucessivamente. Terminada a primeira ronda, a onda de vida volta a animar novamente o globo A e repete todo esse processo percorrendo novamente os sete globos, o A ao G. Ao todo, esse procedimento reproduz-se durante sete vezes. assim sendo, todos os globos são animados durante sua vida útil, sete vezes cada um. O conjunto de sete rondas perfaz uma cadeia. Então, ele tem um resumo aqui, mas acho que ficou mais ou menos claro, né? Uma ronda é a passagem sucessiva de uma onda de vida pelos sete globos. Então, vem a onda de vida, passa de um, depois para o outro, para o outro, passou pelo sete, é uma ronda. A cadeia é a passagem sucessiva de sete ondas de vida pelos sete globos. Todas essas sete rondas aí, pelos sete globos, formam uma cadeia. Período global é quando o globo está sendo animado pela onda de vida e o para lá é global é quando ele está adormecido. E o para lá é da cadeia, né? É quando a cadeia acabou todo esse processo, né? Ó, na sétima e última ronda a cadeia extingue-se paulatinamente, globo por globo. A onda de vida transfere-se para a próxima cadeia que já existe potencialmente no ponto laia. Então, a próxima cadeia já está lá no ponto laia, que é onde ela fica dormindo, né? Passou as sete rondas pelos sete globos, aí a onda de vida vai sendo retirada e tudo aquilo vai voltando para o ponto laia e a vida continua na cadeia seguinte. E assim vai ter as sete cadeias. Deu para entender o processo? Eu estou com dúvida ali sobre ronda e cadeia, parece que a descrição está a mesma. Não, é a ronda... Ah, tá, uma onda e sete ondas, tá. É, a cadeia é os sete globos e as sete rondas, entendeu? Quando passar sete vezes por todos os sete globos é uma cadeia, entendeu? Tá, 49, 49, aham, tá. Isso, é, 49 vezes, né, vai passar. Então, a cadeia é o conjunto dos sete globos e o processo, né, da vida passar por eles todos sete vezes. Então, você entendeu, mamãe? Tem alguma dúvida? Eu já entendi, a gente tinha estudado isso na apostila de eubiose, né? É. Na verdade, eu estou recordando, mas está dando para entender melhor com essa língua. Aham. É, eu tinha visto esse conceito antes já, mas agora acho que ficou um pouco mais claro que antes. É bom, a gente acaba voltando de novo e vai absorvendo aos poucos, né, porque é muito abstrato, né, toda a cosmogênese. Sim. Então, na figura que se segue vemos uma ronda em que a onda de vida passa pelos sete globos sucessivamente. Eu acho que aqui ele repete muitas vezes as mesmas coisas, aí começa a parecer confuso, mas se fosse tipo um pouco mais objetivo, às vezes já ficava claro, já deu para entender, né, todo o negócio. Então, vamos continuar. aí tem as imagens aqui, para quem quiser ver lá, procura lá, Fiat Lux, segundo caderno, chamado Cadeias. Tem várias imagens mostrando, né, aí tem sete setinhas passando pelos sete globos, tá? Vamos lá, transferência da vida de uma cadeia para outra. Ó, isso tudo aconteceu dentro de uma cadeia, agora vamos de uma cadeia para outra. É, porque são sete cadeias também, né? Quando uma cadeia planetária encontra-se na sua última ronda, a sétima entra em processo de dissolução. O seu globo A, antes de extinguir-se, transfere os seus princípios espirituais a um centro laia, que futuramente se transformará num novo foco de vida, ou seja, uma nova cadeia. O mesmo dá-se com os demais globos da cadeia. tomando, por exemplo, o que aconteceu entre a terceira cadeia lunar e a quarta cadeia terrestre, verificamos que o globo A da terceira cadeia transferiu a sua vida para o globo A da nossa quarta cadeia. Em seguida, o globo B da terceira cadeia transferiu a sua vida para o globo B da quarta cadeia, e assim sucessivamente até chegar ao globo G. Então, né, só resumindo aqui, para lá, né, uma cadeia vai passar para a outra, o globo A vai passar essa energia para o globo A da cadeia seguinte, o globo B vai passar para o globo B, só isso, cada um vai passar para o seu correspondente, vamos dizer assim, né, para continuar a evolução. nós estamos na quarta cadeia, né? Isso, na quarta cadeia, a terrestre. A terceira foi a lunar. A transferência dos princípios espirituais da terceira cadeia lunar para a quarta cadeia terrestre significa a vinda dos componentes da hierarquia dos barixades da lua para a terra por ocasião da formação da nossa quarta cadeia. quanto aos diversos globos da terceira cadeia estão relacionados às diversas categorias de seres que habitavam a lua, pois, como é evidente, não existia um nivelamento hierárquico da população. A hierarquia dos barixades expressava a essência espiritual da lua. Os arrates estavam relacionados ao globo G, que era o mais evoluído da cadeia. Então, a hierarquia que viveu e evoluiu na lua era chamada de barixades. E aí, está falando de um grupo específico, que a gente chamava Hats, A-R-H-A-T-S, que já eram os mais evoluídos, que estavam no último globo. Mas a cadeia lunar, em geral, está relacionada aos barixades. Cada uma está relacionada a uma hierarquia. A gente provavelmente vai estudar depois também. A respeito desse assunto, Helena Blavats, na Doutrina Secreta, disse, abre aspas, em virtude desse fenômeno, a lua tornou-se virtualmente um globo morto, no qual a rotação quase que cessou após o nascimento do nosso globo. A lua deu tudo à Terra, exceto o seu cadáver. Aí tem aqui um esquema de transferência, né, do A para o A, B para o B e tal. Devemos observar que a transferência da vida de uma cadeia para a outra só se dá na última ronda, a sétima. Nesse caso, ao invés de entrarem em pralaia, como vinham fazendo nas rondas precedentes, os globos começam a desfazer-se. Não há mais um pralaia, e sim uma dissolução planetária. Porque o que sobra ele é o planeta, né, só o corpo dele, né, então ele vai se dissolvendo. Assim como um cadáver também, né, quando a gente morre o nosso corpo vai se dissolvendo, todos os nossos corpos, os nossos corpos vão se dissolvendo. Enquanto o nosso espírito segue o caminho de evolução, até encontrar outros corpos em outro período de vida, outra encarnação. Um planeta é a mesma coisa. Cadeia planetária e sistema planetário. quando a corrente de vida deixa um globo para dirigir-se ao seguinte, o globo abandonado não morre. Nele subsiste ainda um germe de vida que se ativará na próxima ronda. Como vimos, o globo só passará pela dissolução na última ronda. No final da cadeia, a matéria dos globos dissolvidos não será extinta, pois isso é inconcebível. Essa matéria passará por um processo de diferenciação, sendo reaproveitada na configuração de novos corpos planetários. Basicamente, as partículas materiais são as mesmas, todavia, será uma matéria de estrutura mais utilizada, pois irá formar mundos mais evoluídos. Agora, então, o que é um sistema planetário? o número sete preside a toda evolução. Pode falar. Aí, o Bialge fala muito de matéria, 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 matéria é mais sutil, matéria é mais densa. Eles não falam que se existe, por exemplo, nessa matéria o espírito ou a alma? Espírito e matéria é a mesma coisa. A diferença é que o espírito é o aspecto sutil e a matéria é o aspecto denso, mas todos eles partem da substância primordial. Ela apenas se diferencia em uma matéria mais sutil, que é o espírito, e um espírito mais denso, que é a matéria. São contrapartes da mesma coisa. E isso só acontece para que, através da dualidade, consiga haver a diferenciação que possibilita a evolução, mas espírito e matéria são a mesma coisa, é tudo uma coisa só. Então, mas para mim ficou meio confuso da outra vez que a gente estudou que quando a gente morre, por exemplo, essa matéria vai ser reutilizada, né? matéria do meu corpo. A matéria do meu corpo ela vai ser reutilizada, tal que a matéria, como está falando aí, a matéria ela não acaba, ela é reutilizada, ela é transformada, mas ao mesmo tempo, está falando aí, que depois que morre, ele usou o termo, aí fica ruminando o que fez na vida terrestre, isso aqui, aí ficou meio confuso, ficou parecendo espiritismo, sabe? Não, mas não é a matéria que fica fazendo isso, né? É a gente, é o nosso espírito, não é a matéria do corpo físico, a matéria do corpo psíquico, nada disso. É quando... Não é isso, ele separa matéria do espírito. Sim, é, mas em essência, os dois são a mesma coisa, a diferença é que um é mais dente e o outro é mais sutil, mas os dois passam lá atrás da substância primordial. Então, é esse espírito que depois vai se densificar e reencarnar, por exemplo. Densificar não, né? É, para ficar na matéria densa, vai voltar para a vida na matéria densa. Esse... Não, é porque, assim, aí tem a ver com o que a gente estava falando sobre monada também, né? Existe espírito e existe individualidade, mas não é... Não é o que a gente... Não é como a gente se percebe, entendeu? Aqui e hoje, entendeu? Por exemplo, você se percebe como sendo a Miriam, mas isso é a sua personalidade e isso vai morrer, isso vai ser dissolvido, porque a Miriam foi construída a partir de tudo que você aprendeu desde criança, as suas características, o teu mapa natal que dava todas as influências, então tudo isso foi construído desde criança e isso é o que a Eubiose chama de alma ou a personalidade. Isso aí depois vai ser dissolvido em matéria astral, entendeu? Agora existe uma essência dentro de você e essa essência é a mônada e essa essência ela vai desencarnar e ela vai reencarnar, entendeu? Isso sim. Ah, entendi. É, o espiritismo não está de todo errado, ele só fala de uma forma um pouco mais simples e mais romantizada, mas, assim, existe reencarnação, né? se o centro da pergunta é essa. É, da outra vez que a gente estudou eu fiquei, eu entendi que a gente morria, aí a nossa matéria se unia ao todo e pronto, nunca mais vou ver essas pessoas. Ah, não, tipo assim, as pessoas em si, né? A personalidade de cada um, tudo isso vai morrer, vai ser dissolvido, mas todos nós vamos nos reencontrar mesmo, mas eu não vou, o Ramon não vai reencontrar a Miriam, eu, ao dissolver essa matéria eu vou voltar a me perceber, perceber como que eu realmente sou, que é a essência, e você também, nós vamos nos perceber como sendo parte de uma coisa só, mas só que e isso é porque a monada, apesar de ser uma coisa só, existe toda uma ramificação, ela vem da unidade e vem se dividindo em sete, dividindo em sete, dividindo em sete, até chegar aqui numa monada, então, tipo assim, existem sete pessoas que fazem parte de uma monada só, que compartilham a vida comigo, com você também, e nós todos estamos evoluindo junto até nós atingirmos a consciência de que nós sete somos uma coisa só, e depois que a gente atingir essa consciência, e depois que a gente atingir essa consciência, também existem mais sete outros grupos de consciências que tinham mais sete consciências que também vão até se perceber então um processo de desutilização até o a consciência superior se perceber como sendo uma coisa só, mas tipo, é claro, esse negócio de sete é pra ficar didático, não é literalmente sete pessoas, mas é porque é uma escala evolutiva que tudo vai se unindo até voltar a ser uma coisa só, é uma consciência que se ramifica e depois se retorna, então, tipo assim, eu, Ramon, vou ficar reencarnando, 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 até eu atingir o nirvana, aí pronto, aí eu posso ficar lá no céu e tal, tipo, não é isso, sabe, toda essa percepção de finitude que a gente tem é porque a nossa consciência que está falando é a consciência física e a consciência psíquica, não é a consciência espiritual, quando a gente se percebe mesmo como sendo a própria consciência superior, ou seja, como sendo a própria divindade, a gente vê que não existe nenhuma limitação e tudo só é o eterno absoluto, e é difícil a gente aqui encarnado compreender isso, né, o processo de iniciação é um processo que caminha em direção a essa consciência, né, a essa compreensão. está dando para entender mais ou menos? Nada para entender muito bem. É? Ah, que bom. Mas esse tema vai ser abordado depois aqui também, aí a gente vai compreendendo melhor. bom, então, continuando. No término de uma cadeia, peraí, como é que foi? Tá, é, vou voltar aqui. O número 7 preside a toda evolução. Uma cadeia é constituída de sete globos, que são ativadas por sete ondas de vidas, ou rondas, e assim por diante. No término de uma cadeia, na sua sétima ronda, a vida transfere-se para um ponto laia, onde se dará início a uma nova cadeia, constituída, por sua vez, de novos sete globos. O processo reper... 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 repertir-se-á por sete vezes. Esse conjunto de sete cadeias planetárias formará um sistema planetário, ou seja, terá 49 globos ativados. Então, olha, gente, um sistema planetário é apenas o conjunto das sete cadeias planetárias. Não lembra que a gente estudou a cadeia terrestre? Aí tem a cadeia lunar, que é a terceira. Se pegar essas sete cadeias, forma um sistema planetário. Aí eu não vou ficar repetindo essas coisas, porque vai ficando confuso se ficar... Mas é isso, basicamente é isso. Convém não perder de vista que uma cadeia é sempre fruto da que a antecedeu, e que não mais existirá após decorrer do seu período de vida, pois, como vimos, acontecerá, ocorrerá a sua dissolução. Assim sendo, quando falamos em 49 globos, não se veja tal quantidade de corpos celestes existindo simultaneamente no nosso sistema. Uma cadeia começa com... começa o Manuantra com sete globos e finalizará o sistema planetário ou Marra Manuantra também com sete globos. Cadeias e sistemas são sucessivos e não simultâneos. Não vai de um processo para o outro. Agora, a função do Manu, isso é interessante também. A quarta cadeia terrestre está passando pelo meado da sua quarta ronda. Então, estamos na cadeia terrestre, que é a quarta cadeia, e nós estamos na quarta ronda dela. Já passou três vezes, está passando a quarta. Então, a gente está na quarta ronda, na quarta cadeia. É... É... Quarta ronda, quarta cadeia. Está faltando mais três rondas para o seu complemento. No nosso caso, uma ronda corresponde ao período de sete raças-mães. Aí tem uma nota de rodapé, vamos ver o que que é. As sete raças-mães da presente ronda são o nome das raças-mães. Antes, só de falar o nome delas, raça-mãe, que a teosofia fala, e que o Bios também fala, é... São estados de consciência que a humanidade vai passando para evoluir. Então, existem sete raças-mães, e cada uma tem sete sub-raças, né? Que é as vertentes que vai fazendo a humanidade evoluir. E não tem necessariamente relação direta com a etnia. É claro que cada uma vai acabar formando o seu corpo físico, mas conforme a consciência vai evoluindo, isso vai adaptando, vai fazendo a gente atingir novos estados de consciência. E a matéria vai se transformando lentamente, né? A consciência é mais rápida. Então, as sete raças-mães, né? É adâmica, hiperbórea, lemuriana, atlante, ariana, que é que a gente está agora, bimânica e atabimânica. Esse é o nome da sete. Estudaremos esse tema com mais detalhes oportunamente. E eu achei que a gente ia começar a estudar isso agora, nessa partilha. Mas isso é antropogênese. Vai ser um pouco mais para frente. Toda essa mecanogênese obedece a um plano sabiamente elaborado pelo locus. nada acontece por acaso. A expressão humanizada do locus, designada pelo título de Manu, é quem comanda todo o processo evolutivo. Digo. Ah, tá. A gente está saindo. Não, mas eu acho que aqui... Vou só acabar o do Manu. Só mais um parágrafo? Pode ser? Aí a gente encerra. É certinho, então. Tá. É porque também já está... Já passou um tempinho bom, acho que não fica muito macio. Só acabar esse parágrafo do Manu aqui. Manu colheita é o que recolhe todas as experiências da cadeia em extinção. Então, cabe ao Manu semente iniciar o novo ciclo evolucional. Existem várias graduações Manúsicas, tais como Manu de raça, Manu de ronda, Manu planetária, etc. Tudo obedecendo a uma sequência é tulcoística. Tulco é um termo palitibetano, significa múltipla manifestação física de uma mesma essência espiritual. O tulco tem a mesma essência, mas tem mais de uma manifestação física. O mais elevado dando origem ao imediatamente inferior. Em última análise, todos não passam de uma projeção do Manu primordial, que é uma expressão do próprio Logos criador. Então, o Manu é o ser responsável por recolher as experiências, o Manu colheita e o Manu semente criar uma nova. Então, tipo assim, ele é só esse ser que faz essa função de guiar. Então, tem o Manu que faz isso com a cadeia, tem o que faz isso com as raças-mães, então, a gente vai conhecer figuras que foram Manus, tipo o próprio Moisés, ele foi um Manu, e por aí vai. Mas todos é parte de uma mesma ciência espiritual, por isso que ele falou de Tuco ali, né? Bom, acho que o que está bom, estamos na página 12, e a gente vai começar depois com Corpos Sutis da Terra. Alguém quer fazer mais algum comentário? E a minha vela vai apagar daqui a pouquinho. Tranquilo. Bom, então, é isso, muito obrigado. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, obrigado a vocês que participaram, e vamos continuando esse estudo aí, essa apostila um pouco menor, e já deu para chegar na página 12, porque tinha muito desenho também, já foi um terço da apostila aí, rapidinho essa cabela. Eu que agradeço, gente, boa noite. Valeu, pessoal, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos, muito obrigado. E Fiat Lux. E Fiat Lux.